Qual é a solução para, não só para os nordestinos, mas para toda, para todos os brasileiros? Então, assim como vocês fazem as sortas em casa, então dá para vocês também plantar o feijão em jarro, isso aqui é o feijão. O feijão rosinha, muito bonito, olha como já está. Daqui uns dias eu faço a colheita dessas duas vagas. Devido às críticas de brincadeira com o feijão, realmente vai faltar no prato de quem ganha pouco. Então, veja bem. Então, eu plantei para depois filmar e mostrar a vocês como há uma solução. Aqui são cinco carocinhos, porque a planta é assim, faz uma cova rasa e planta de cinco a seis sementes, que é o caroço do feijão. Olha, está. Está muito bonito. Agora, eu não sei o que eu vou perguntar. Vou mostrar aqui, vou levar uma folha para o meu irmão, que é agrônomo, para ele me dizer que coisa é essa que está nascendo. E qual é, mas eu não quero colocar remédio agora. Sim, é só para vocês verem que há uma solução. E que no jarro, vocês podem plantar muito bem, porque ele não espalha. E sim, o formato, ele cresce assim para cima, então vai dar certo, vai dar muito bem. Agora, tem que ser muito, porque aqui não dá nem 200 gramas do feijão. Tem que ser muitas covas. E se tiver um quintal, vocês colocam bem areia e faz o plantio, como eu fiz aqui. Acho que não precisa colocar adubo, não. Certo? Esse está muito bonito. Esse aqui é o feijão de corda, o macassar. Também fiz uma experiência e ele aqui vai se estender, mas cresceu também. Muito bonito. Vai colocar uma vagenzinha aqui agora. Pronto? Aí é para vocês saberem que há solução. Do plantio. Ok?